Nós estamos aqui nessa obra, dessa praça, que por sinal, olha só, deveria ter terminado no mês 9. Infelizmente, nós já estamos aí no mês 10 e até agora nada. A obra está, ao que tudo indica aqui, caminhando aos passos de tartaruga. Até o mato já está tomando conta aí dessa obra. Mas o detalhe que nos trouxe aqui, a pedido dos nossos telespectadores, é sobre acidentes que têm acontecido com frequência nesse ponto. Nós estamos aqui na principal via que dá acesso a P.A. 159 e mais essa rua aqui. No final de semana, aconteceu um acidente com um trabalhador que, infelizmente, acabou morrendo. Eu estive conversando com uma das pessoas que socorreu esse trabalhador logo após o acidente para você entender um pouquinho dessa história. Veja só a entrevista. Como foi esse acidente aqui? O rapaz, eu acho que estava enchendo água, um tiro de guerra. Aí ele vinha daqui, e um rapaz que vinha dobrando a moto não percebeu a presença dele. Estava muito em cima já. E não deu tempo de desviar, aconteceu a colisão. Aqui na esquina, do Salve Jorge. Vocês chegaram a ajudar o senhor, vítima desse acidente. Ele estava bastante ferido. O que vocês perceberam nesse acidente? Eu não pude perceber muita coisa porque foi bem rápido. Mas o que eu percebi é que ele estava com bastante escuração no ombro, perna. Só que ele não quis ajuda. Ele se levantou, pediu para ir embora. Só que as pessoas que estavam ajudando, nós, no caso, oferecemos ajuda para levar na UPA, oferecemos água. Inclusive, o rapaz ofereceu a água, que ele estava enchendo água. O rapaz envolvido no acidente, você prontificou em levar ele? Não. Não. E vocês? Aham, sim. Vocês que chegaram a falar com ele e dizer que ele vai... Sim, já faço. Aí, só que ele não quis, ele foi embora para cada um deles. Como você pôde perceber, mesmo após o acidente, o senhor acabou seguindo para a sua residência. Infelizmente, pouco tempo depois, ele acabou falecendo. Essa história lamentável aponta a regularidade e a frequência com que acidentes como esse acontecem aqui nesse perímetro. Justamente por conta desse cercado aqui, que foi feito pela construtora em razão da obra, acabou deixando um ponto cego nesse perímetro. As pessoas que vêm dessa via acabam não tendo a visão de quem vem aqui da P159. E acaba gerando diversos acidentes e prejuízos para a população. Segundo os moradores do entorno, esse tipo de acidente tem acontecido com bastante frequência e, é claro, algo preocupante, inclusive já com morte. O local em que aconteceu o acidente com o senhor foi exatamente bem aqui, nesse ponto. Justamente em razão dessa vinda dele. Segundo informações de pessoas próximas à família, ele trabalhava batendo açaí, estava pegando água aqui próximo ao tiro de guerra e, infelizmente, acabou morrendo nesse acidente. A gente aguarda um posicionamento da Prefeitura de Breves relacionado ao andamento dessa obra, que inclusive está atrasada. Um valor aí gasto de mais de R$ 159 mil para fazer uma obra minúscula dessa e que, infelizmente, ainda está paralisada. A gente aguarda com a expectativa o desfecho dessa situação, até para evitar mais prejuízos à população diante dessa quantidade de acidentes que está acontecendo aqui nesse perímetro, inclusive com morte.